OUH! Muito obrigado, Márcio Brá! Perdeu o Bic, já! O cara não sabe largar, velho! É, o corpo de quem eu larguei hoje! É, o corpo de quem eu tô escutando, eu tô levantando pro carro, velho! É, o Ramonê, ele é bonito, velho! Fecha! Ei, fecha o portal lá fora! Fecha o portal lá fora! São todos que estão usando o tubo do carro! Não, os caras não tem tubo não, né, velho! E a SUV é o quê? O Rafa já foi quebrando as plaques, ele e o Rafa! Não tem como não quebrando! É as tacas! Mas eu traio inimigo dele! Mas eu traio inimigo dele! Isso daí! E aí, o que do que ele fez? Tem, tchau! Boa coisa aí, Raja Você lembra que aconteceu em 89, né Raja? Raja Raja Mil policiais pra ter Vem os caras ganhantes, então Abraço do Podium No final do Podium O drama e o Podium estão na área E é hora de deixar tudo se encaixar Felicidades Você tá mudado, né Raja? Eu nem escutei sua voz É... Tava tentando me concentrar, velho Mosqueira com essa conversão Eu pretendo que nós somos rogues Como nada nunca se rompe E eu pretendo que nós estamos dançando Como as noites nunca terminam E aí